Eu optei por abrir mão do que era certo Por acreditar em mim e nos meus ideais Naquela busca eterna do algo mais Que me faz sonhar Infelizmente não sempre pude ser correto E confesso já pensei até em desistir Eu não tenho motivos pra sorrir Até te encontrar Olhar pra trás Nem sempre é fácil quando se quer esquecer o que ficou Vem me diz o que te machucou Nunca mais vou me perder nos versos que guardei Abra os olhos e cita tudo o que eu lhe pensei Nunca mais vou me perder nos versos que guardei Abra os olhos e cita tudo o que eu lhe pensei Eu optei por abrir mão do que era certo Por acreditar em mim e nos meus ideais Naquela busca eterna do algo mais Que me faz sonhar Infelizmente nem sempre pude ser correto E confesso já pensei até em desistir Eu não tenho nenhum motivo pra sorrir Até te encontrar Olhar pra trás Nem sempre é fácil quando se quer esquecer o que ficou Vem me diz o que te machucou Nunca mais vou me perder nos versos que guardei Abra os olhos e cita tudo o que eu lhe pensei Nunca mais vou me perder nos versos que guardei Abra os olhos e cita tudo o que eu lhe pensei Nunca mais vou me perder nos versos que guardei Abra os olhos e cita tudo o que eu lhe pensei Nunca mais vou me perder nos versos que guardei Abra os olhos e cita tudo o que eu lhe pensei Ei!